Kit prêmios Kit prêmio, uma camiseta da Acno Gente, essa Acno tá bombando, agora até eu quero a Acno Eu quero conhecer, eu quero uma pra mim Let's go, categoria Baby Bug aberta Baby Bug aberta Baby Bug Baby Bug Quem vem? Quem vem? Quem vem? Qual é a melhor coisa de medo de novo? Verde 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 Quem vem? Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Tre Três Dois Oito 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 Minhas caleci, minha caleci, minha caleci, minha caleci, baby fog Coração. Take me that, take me that, baby, bro Take me that, take me that, baby, bro Take me that, give me that, give me that, give me that, give me that Palmas para os perfeitinhos Próxima Próxima Próximo Dez Nove Doito Oh Baby, ah, ah, é baby, ah, ah É baby, ah, ah, é baby, ah, ah É baby, 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 bro De nós três bebês, os elementos querem ver Meu Deus é o texto, segue então Cante, corte, coração, não te aben Palmas para a galera Dez Compre ver sehen Natta, che, 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 che Bec, che e, che, 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 che 6, 7, 7, 8 10, 9, 8, 7, 2, 5, 4, 3, 2, 1, categoria 22, fechada. Primeira batalha, a bola nilha versus a guerra da galera. Primeira batalha, a bola nilha versus a guerra da galera. Primeira batalha, a bola nilha versus a guerra da galera. Primeira batalha, a bola nilha versus a guerra da galera. Primeira batalha, a bola nilha versus a guerra da galera. Primeira batalha.